O Cabo Xoso O Cabo Xoso é meu boi, o Cabo Xoso é meu boi Levanta aqui bancada e apaixona o incansável torcedor O coração dispara, não tem jeito, adrenalina sobe e vence a razão O som da barujada afinada, apontentada no calor Faz a galera vibrar, faz a galera delirar O som da nossa barujada, faz a galera cantar Vem meu boi, caprichoso Caprichoso é meu boi, o bar O Cabo Xoso tem muita alegria em sua forma de brincar Vem meu sentimento e harmonia e um amor que vai além de uma paixão Meu boi, azul e branco, liberdade e poesia que me faz sonhar O Cabo Xoso é meu boi, o Cabo Xoso é meu boi Levanta aqui bancada e apaixona o incansável torcedor O coração dispara, não tem jeito, adrenalina sobe e vence a razão O som da barujada afinada, apontentada no calor Faz a galera vibrar, faz a galera delirar O som da nossa barujada, faz a galera cantar Vem meu boi, caprichoso Caprichoso é meu boi, o bar Vem meu boi, caprichoso Caprichoso é meu boi, o bar Vem, 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 Obrigado.